Neste vídeo eu separei 9 motivos para você comprar o Poco M4 Pro 5G. Aqui tem tanta coisa boa que eu só trouxe as principais para, quem sabe, este celular ser uma boa opção de compra. Então, bora lá! Eu recomendo você dar uma olhada na playlist de todo o material que eu já trouxe do Poco M4 Pro 5G, tem bastante coisa lá. E aqui eu vou trazer os motivos que você precisa saber sobre este celular. E já quero começar na questão aqui das suas câmeras. Aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos duas câmeras traseiras, que é a câmera principal de 50 megapixels e a sua câmera ultrawide de 8 megapixels. A questão da qualidade das imagens em si, eu já trouxe em outro vídeo, então depois você pode ver todos os detalhes lá. Está aparecendo algumas imagens para você. Nós conseguimos também tirar foto na câmera de selfie, a sua câmera frontal, que é de 16 megapixels. A possibilidade deste celular é gravar na câmera traseira em até Full HD com a velocidade de 60 fps. Já a sua câmera frontal é de 30 fps, a gravação também em até Full HD. E o segundo motivo é um dos grandes destaques deste aparelho, que é o seu processador. Nós temos aqui o Exynox 810, que é um baita processador para o preço que temos do Poco M4 Pro 5G. Só para você ter uma noção, este mesmo processador está presente na linha Redmi Note 11, que é bem mais cara que o Poco M4 Pro 5G, e você já tem esse benefício neste celular. Então isso é muito bom. Para você utilizar os aplicativos no dia a dia e não ficar aquele travamento, para você jogar em muitas outras necessidades que este processador vai conseguir te atender. O terceiro motivo que poderia ter se encaixado em dois é a questão do seu armazenamento e memória RAM, porque temos a possibilidade de comprar o Poco M4 Pro 5G com versões de 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM, como também a sua versão mínima, que seria a de 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM. O quarto motivo, eu sei que esse você vai gostar e muito, é o seu preço, né? Porque o Poco M4 Pro 5G tem a possibilidade de você conseguir adquirir este produto por R$1.200, no momento em que eu gravo este vídeo. Esse aqui, por exemplo, é a versão de 128 GB com 6 GB de RAM, e eu consegui comprar ele na AliExpress por R$1.100, mas como teve também a tributação de mais ou menos uns R$250, acabou no final ficando R$1.350, que é um preço excelente pelo conjunto técnico que temos aqui dentro. Agora, o quinto motivo é a sua bateria. Nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh, o que não é algo incomum, é muito presente no mercado de celulares, termos este tamanho de bateria, mas aqui nós temos a possibilidade de um carregamento super rápido, com o seu adaptador, que é de 33 watts de potência, é um carregamento realmente turbo, e eu não podia deixar de te contar isso. E para te ajudar você a ter aquela turbinada no conhecimento de produtos eletrônicos, com uma opinião sincera, eu venho te convidar a fazer parte da Família Compra Aprovada, e deixar o sim de notificações ativado. Assim você sabe sempre quando eu lançar um vídeo novo, e aquela opinião sincera. O sexto motivo é o seu som estéreo. Nós temos aqui, saída de som, tanto na parte de cima, como também na parte de baixo. Algo que é muito bom, como por exemplo, quando você está jogando sem fone de ouvido, porque mesmo que tampe uma das áreas, a outra irá continuar saindo som sem estar abafado. E o som aqui é de qualidade, pela proposta do celular, ele tem um som bom e um som alto. Realmente gostei de ver aqui a qualidade sonora do Poco M4 Pro 5G. O sétimo motivo já está no seu nome, mas eu não posso deixar de destacar ele, que é o fato de termos aqui já presente a tecnologia 5G. Embora aqui no Brasil ainda está engateando essa tecnologia, é muito legal você já ter em mãos um aparelho adaptado para atender você quando estiver mais evoluído aqui no Brasil. O oitavo motivo é a sua tela. Nós temos aqui uma tela do tamanho de 6.6 polegadas. Olha, é uma tela bem grande, maior do que a grande maioria dos celulares. Nessa faixa de R$1.200, é difícil de você encontrar uma tela com um tamanho desse e um conjunto técnico completinho, como aqui no Poco M4 Pro. A tela do tipo IPS LCD com a resolução Full HD+, para trazer um nível de detalhe nas imagens muito legal. Agora, o nono motivo, ele não poderia ficar de fora. E ele é muito importante se você for uma daquelas pessoas que tem aquela facilidade de deixar o celular cair no chão. Porque aqui o Poco M4 Pro 5G tem o Gorilla Glass 3. Pois é, se você não sabe o que é o Gorilla Glass, é uma película de vidro que é colocada nos celulares para ajudar a evitar arranhões. E quando ocorrer quedas acidentais, ele acaba não sendo danificado. É claro que na prática, muitas vezes, isso não acaba acontecendo. A gente deixa o celular cair e quando vai ver, a tela está trincada, algum problema aconteceu. E essa proteção não foi grande coisa assim. É claro que eu sempre recomendo, coloque uma película, coloque uma capa de proteção, mas uma capa de proteção mesmo, para você não ter esse tipo de dor de cabeça, principalmente se acaba deixando muito o celular cair. Eu confesso que, na questão de arranhões, eu já deixei aqui um pouco ele arranhar e ficou um pouco perceptível sim. Mas ele tem esta proteção a mais e é um motivo também para você pensar quando está querendo comprar um celular. Mas fala aí para mim, o que você acha, depois de ter sabido de tudo isso, do Poco M4 Pro 5G? Gostou? Pensa em tê-lo? Começou a olhar ele de uma forma talvez diferente? Comenta aí para mim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.